Imagina o susto. O morador do Regueiro dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, ia levar o cachorrinho pra passear. Quando se deu, de cara, é isso aí, gente, com o jacaré na porta da casa dele. O Marcelo Cruz se deparou com o réptil ali, deixando deitadinho tranquilamente sobre os chinelos. Ele fechou a porta devagar para não chamar a atenção do jacaré. O Marcelo chamou os bombeiros para retirarem o réptil do local em segurança. Eu vou te falar uma coisa. Se eu chego na porta da minha casa, tem um jacaré como esse aí, filho. Eu chego em campo grande e dorme no centro da casa da minha mãe. Garoto, e lá perto de casa, em frente ao Cefap, tem três jacarés ali que são do meu tamanho. Tem assim o meu corpo, eles estão atléticos, sabe, os jacarés? Eu não sei como é que eles estão atléticos daquele jeito. Ô, Carregosa, já se machinou se deparando com o jacarézinho daquele ali, olhando pro teu sapato? Falando assim, esse sapato é cor do jacaré? Uau, aí de pedra, caro. Ah, o que é isso? Isso é um vizinho vacinado aí. É, vacinado? Morrendo de medo. E tá achando que acabou? Tá achando que acabou?